Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, colarzinho de rubi, todo cheio de florzinha. Vê que florzinha mais linda, né? Um bom dia para todos vocês. E olha só como ele está estressado. Estressado é quando ele está mais roxinho, né? Ele menos estressado fica verdinho. Olha que coisa mais linda. E cheio de botonzinhos ainda para abrir. Vê se não é uma coisa mais linda. Com colarzinho de pera. E muito fácil o cultivo, né? Muito fácil mesmo. Olha aquela samambaia ali, que nasceu ali. E Dinho já cortou, não foi, Dinho? E atualizando aqui para o pessoal, né? Essas rosinhas do deserto aqui, que fica aqui em cima aqui do telhado. E outra coisa, quem quiser comprar essas rosinhas que são especial, que é dobrada com uma simples, mas é especial, né, Dinho? É mais, eu estou vendendo agora, não. Ele vai vender, quem quiser. Quando estiver grande, que eu venho as frutas. Todo, é promoção, dia das mães. Um real. Cada rosinha do deserto desce um real. Não é. Não gosta de botar promoção nas coisas dos outros? Promoção, promoção é o seu ali, aí. Aquele filodinho dali, que eu vou vender por um real e noventa e nove. Oxi, é melhor dar, de graça. Aquele, como é? Deixa eu ver aqui, vamos para ali, para nós ver ali. Não, essas aqui, ó. Cada um real. Deixa eu levar umas dessas para o Caruaru? Não. Deixa eu levar para vender lá? Não. Um real. Não está na promoção, não. Está sim. Vai, dia das mães? Não, não. Ué, deixa eu escolher essa daqui, essa daqui. Olha como ela está com o caldex. Ela vai ficar bonitinha lá. Não fica, não. E tu está fazendo o quê? Eu vi as de lá de... Tu está fazendo o quê, aí? Eu vi as de lá com aquele menino. Na promoção, vai isso aqui, por um real e noventa e nove. Vai. Isso aqui, ó. Aham. Isso aqui, por um real e noventa e nove. Ih, é. Foi baratinha. Deixa eu ver mais aqui, outro na promoção. Ah, aquele Pink Prince, hein? Esse daí não. Essa loucácia serrote. Esse daí é da promoção, é da promoção, é da coleção. Hum, gracinha você. Ué, quem foi que... Coisou aqui foi tu, foi quem, pô? Não. Olha. Ah, foi algum gato, viu? Eita, pô. Fedeu alguma cagada aí. Eita, lasqueira. Quero de gato. Não, pô. Ah, rapaz. Não tá prestando, não. Aí tá gato virado, dá. Não tá prestando, não. E aí? Não tá prestando, não, negócio. Esse rabo de macaco, um noventa e nove. Né? Esse rabo de macaco, um noventa e nove. Esse rabo de macaco, eu vou fazer na promoção, baratinho. Quem quiser comprar ele, vai ser quinhentos e noventa e nove. Hum, mas também vale, porque tá grande, viu? Quinhentos e noventa e nove. Agora... Deixa eu levar um desse. Lá pra caruarudinho. Na promoção. Na promoção, vai ser esse aqui. Por dois real. Oxi, pode vender. Isso aqui é a sua. E é, né? É dois contos essa. Essa monstera. Essa monstera. Tá na promoçãozinha, de mil e quinhentos reais. E quem quiser, é só vir aqui buscar ela. Ela já tá no vasozinho, ó. Ela tá na promoção certa, já. Vai tá grande mesmo, hein? É, maria do céu. É. E meu croto ali, mostra meu croto. Esse croto tá na promoção, conto. Esse aqui vai ser na promoção, esse. Esse aqui tá na promoção. E essas rosas do deserto aqui, tudo em promoção. Esse aqui tá na promoção de cinco real. Esse pé de croto aqui, ó. Ih, você tá cheio de gracinha. Esse croto. Ele tá pequenininho, meu croto. E ele tá se desgalhando agora, tu visse? Hã? Que ele tá desgalhando. Tá. Mas, sério. Por isso que eu esqueci da minha camisa que tem um bolso. Só que eu não tenho a camisazinha que tem um peito. Eu boto o peito assim no bolso. Tá bonitinho o seu cabelo. Eu boto o quanto é canto. Tá ficando o velho mesmo. Ai. Ai. Tá barba branca. Olha. Dia da mãe. Qual é a promoção que tu vai fazer mesmo das tuas plantas? A promoção. Sim. Bora fazer muda, rapaz. Dessas plantas aí. Não. O povo tá pedindo. Nem é falando que vai uma muda. Sei, não. Não. Deixa eu ver com a mãe. Deixa eu ver com a mãe. Eu gosto de botar a dela na promoção. Bota a estuadinha. Olha, é sério. Esse rabo de macaco. O que é que tu faz pra ele ficar tão grossinho assim? Ih, eu sei. Nada, né? Que tu não tá usando nada neles. Deforrer. Por enquanto. Né? Vem, Dinho. Deforrer mais aqui, viu? Na promoção. Olha, deixa eu levar essas alocações serrotas. Ih, tá essa daqui, ó. Aham. Na promoção. Minha maranta rubi. Na promoção. Essa tá na promoção por R$3,99. Essa daqui, ó. Só se for o pote, né? Eu tiro ela só se for o pote, né? Tá na promoção. O pote, né? Hum? O pote. O pote não, a planta. É o pote. A planta. Olha essas alocações aí. Isso aqui é alocaça? Não, essa é a maranta. A alocaça. Tá bonita, né? Tá essa maranta. Essa maranta. Agora ela é muito ruim de se desenvolver, né? É. E eu não vejo ela nos gás, essa maranta, né? Ela é difícil, né? Essa peludinha, né? Bem, bem peludinha mesmo. Ela é muito peluda, ó. Bem peluda mesmo, velho. Né? É um veludozinho, né? Então ia pegar nele, nem deixou. Aí. Ixi. Quem quiser, vai ser promoção. Vê. Vê que sofrimento ali, ó. Tudo amassado por ali. Deixa eu ver mais aqui. Não cuida direito. Deixa eu ver mais. Promoção aqui pra vender as plantas dela ligeirinha. Esse litro da Pai aqui, ó. Da Amazônia. Sim. Tá na promoção por dois real. Não vai. Deixa eu ver mais. Aquela begunha ali, ó. Não, Dio. Não coloque promoção, não. Não coloque não que essas promoções... Bota nos teus. Agora tá tudo lá em cima, né? É engraçado, né? Essas orquídeas aqui, ó. Tudo isso tá na promoção por cinco reais cada uma dessas. Aham. Vai tá. Essas orquídeas. Tem mais aqui, deixa eu ver. Vai tá. Essa mini costelinha de Adão por trinta reais. Né? Não. Tá na promoção por cento e oitenta reais. É? Ah. Porque é tua aí bota lá em cima, né? Tá na promoção por cento e oitenta. Agora que tá muito bonito aqui esse filo ó dentro do rubro, né? Esse filo ó dentro do rubro tá na promoção por quinhentos reais. Tá show, não tá não? É. Segura ele aí. Pra o povo ver o tamanho dele que ele tá. Segura. Aqui, ó. Quebraram a folha da locácia. Esses pedreiros aí, esses pedreiros chatices. Vai. Olha o tamanho, gente. Vira, dá uma viradinha assim. Ó pra aí. Benza te deu coisa linda, viu? Tá show, hein? Maravigold. Tá maravigold. Deixa eu levar ele pra cá do Aru. Maravilhosa. Mas tá pequeno. O que foi que tu fizesse nesse aí? Esse aqui também tá pequeno. Vai, Dinho. E as mãos, ué. As mãos. Deixa eu levar. E as mãos encarejadas aqui. Que cuidam aí. Ô. Fiz desse jeito. E por que não cuidam daqueles outros ali? Fiz com a civilina ali, ó. E ela perdeu tu. Olha. Ela perdeu eu? Ela perdeu tu e a sorte que eu te achei, olha. Tá vendo? Ela te perdeu e eu te achei. Agora quem tem tu sou eu, olha. Tá vendo? Aqui, ó. O Dinho aqui, ó. E ela perdeu e ninguém vai achar mais. E ela quer... Você dá a muda a ela também agora. Eu divididinho com ela, vou dividir mais. Vou dividir nada. Ué, aquela loucaça aqui. Dou dividido mais ela não mais não. Tô tão bonita. Ó pra aí que diferença. Tá vendo? Uhum. Aí ela parece muito com essa daqui, ó. Que o Júlio me deu, né? Só que, ó. Vê ela. Eu acho ela bem parecida. Agora o verso dela, vê. É. É diferente, vê. Aquele deu foi essa aqui, né? É. Ó. Verdade. Vê, não parece? Agora vê, atrás dela é um prata. É bem diferente. Verdade. Uma prata. Uma prata. É, uma prata. Uma prata, uma prata. Falar a merda, falar nisso, nunca mais, nunca mais, rapaz. Eu nunca mais fui fazer o detectorismo. Eita, gente, a gente não gravou mais vídeo pra nosso... Tá subindo e eu não gravei mais. Como é o nome do nosso coisa, Nordeste? Nordeste Detectorismo já tá com quase 300 inscritos. Obrigado, gente, vocês que estão seguindo lá no nosso outro canal de Nordeste Detectorismo. Pra quem não sabe, dá uma passadinha lá, tem uns vídeos lá, né? E pode se inscrever lá, viu? E se inscreva. Se inscreva lá, porque a gente tá se organizando... Pra gente se organizar, né? Pra a gente fazer lá os detectorismos, ele pula o dedo das matas, né, Dinho? Vou botar aquele dentro das casas mais assombradas pra ela correr. Não. Nas casas mais assombradas eu não vou, não. Mas vai ter muita aventura. Segue a gente lá, gente. Nordeste Detectorismo, né, Dinho? Verdade. É? O melhor canal de detectorismo do Brasil. E essa posa aí, com esse bucho? Na moral, viu? É? Tu não disse que tava emagrecendo, Dinho? Eu emagreci 180 quilos já. Aí eu passo a semana em Caruaru, aí tu como o quê? Besteira, né? Eu como o quê? Eu como o vento. Não comer nada. Come não. Come não. E bota pra comer besteira no falmoço. Opa, aí. É? Menino, essa barriga tu tá grande demais, viu? Eu como não. Eu como não. Teve que eu cheio de casa, faço um café, pronto. Tomo um café, pronto. Já enche a barriga. Mentira. Chau pro louro. Deve ser mentiroso. Comendo biscoito. Olha aí, tá indo? Agora descobrindo. Aí, comendo biscoito, comendo pão, né? Comendo laca. Comendo pão, né? Não, não comer nada. Vai comer saudável, rapaz. Não tem barriga, não. Oxê. Aí tá aqui só mostrando, né? É isso que eu tô dizendo. Olha, Adinho, que tu me desse, como tá lindo, já crescendo. E como você disse que não ia nascer por causa que não tava com os bulbos. Foi, mas aí vai desenvolver. Olha esse outro aqui, como tá lindo. Esse é um vermelho, né? Agora esse aqui ele tá meio mirradinho, parece que já tá querendo entrar em dormência já. É porque ele tá muito molhado, né? É que dorme não é mais... Olha, olha os bulbos que tu me deu, já saindo. Esse chuveiro, olha, tá em alerta de chuva hoje, viu? Esse é aquele pintadinho, né? É. Ah, pois tira ele daqui, que bate chuva, né? Ou não? Já tá em alerta de chuva. É bom tirar essas folhas que tá riadas, não. É? Te cortar, né? Ó, esse aqui tá nascendo. Tá não, ainda não. Esse não. Nem o outro ali. Júlio. Quer não que Júlio venha, não. É linda demais. Olha, a cor... Ele tá dando o cimento, mas eu limpei ele. Parabéns pra ele. Vou ali falar, dar uma conversinha com ele ali. Daqui a pouco ele corre. E aí? Vamos se despedir com esse cabelo maravilhoso, né? Cadê o pente? Pedi. Deixa eu fazer um piteado? Claro. Deixa eu fazer um piteadinho? Não, não faz. Não tá querendo. Cadê? Olha pra cá. Tá querendo bagunçar meu cabelo, é só. Ah, Mari, cabelo tão feio. Cadê? Porra, ele sabe que aqueles matutinhos, olha pra cá. Aqueles matutinhos do brejo. Antigamente tua mãe piteava teu cabelo assim, né? Dividia assim, ó. Dividia assim no meio. Mas é sério, mas aquele povo antigamente do sítio, os matutinhos não usavam o cabelo assim, né? É, assim, ó. E não era, e não era, como é que diz? Pra tirar onda não, né? Não é pra tirar onda não, é a verdade mesmo. Mas agora não é camisa assim não, sabe? De regata assim não. Oxê. É aquelas camisas fofas, dentro da caça assim, ó. O roteio até aqui assim. É. Mas ficou bonitinho. Era assim, entendeu? Aí tinha que andar, aí tinha uma coisa. E quando era caça comprida, eu pensava que era que nem... Pensa que era que nem aquelas caças que a gente tem aqui, ó. A caça tinha que ficar aqui. E era com um peito desse tamanho o bolso. Era. E é com essa beleza linda de Dinho aqui que a gente se despede. E ia pra festa e ainda arrumava a namorada. E era bonito assim, desse jeito, com bucho grande. Despede aí com essa lindeza. Tá, gente. Fique todos com Deus até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, né? E quem quiser chamar ele pra ser modelo... É. Nas lojas aqui, ó. É. Né, Dinho? Tu aceita, né? Tá. Fazendo aí, qualquer 50, 60 mil reais, eu tô aceitando. Aí, como é? O comercial, né? E é? Ah, Dinho. Deixem seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. É. Tchau, Rê. Tchau, Rê. Tchau, Rê. Tchau, Rê.